Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma receita para o nosso canal Suze Receita da Roça. Gente, hoje a gente vai fazer um bolo, um bolo bem da roça mesmo, simples e rápido, com cenoura, ovos, fermento, coco, leite condensado, óleo e a nossa açúcar e a nossa princesa principal, a cenoura. Então, gente, todos esses ingredientes vão estar na nossa preparação do nosso bolo que a gente vai estar colocando na descrição do nosso vídeo, entendeu? A gente vai mostrar a forma, a quantidade, tudo certinho, desses ingredientes para você colocar na sua receita e vamos à nossa receita. Lembrando que esse bolo simples e rápido é no liquidificador, viu, gente? E vamos lá! Olá, meus amores! Em um liquidificador vamos colocar os três ovos. O óleo O coco A açúcar, que são equivalentes a duas xícaras de açúcar A gente vai colocar a quantidade toda na descrição do vídeo pra vocês O leite condensado Todas as quantidades vão estar lá na descrição do nosso vídeo desse bolo de cenoura maravilhoso Viu, gente? Praticamente, prático e rápido Vamos pôr a nossa cenoura Isso aqui é uma cenoura bem grande Que eu cortei em rodelinhas E vamos pôr a própria água da cenoura Não queremos perder a cor da nossa cenoura E vamos bater nossos ingredientes Batemos o nosso ingrediente E vamos para mais outros ingredientes Em um bolo Ou qualquer uma tijera da sua preferência Vamos colocar os ingredientes secos Vamos colocar o nosso grilo Gente, essa aqui tem que ser todas com a quantidade de ingredientes secos Para que nosso bolo fique leve, soltinho Maravilhoso, saboroso, viu, gente? Mais uma xícara que é equivalente a 250 Muito bem Até agora vocês viram que eu não coloquei o fermento Porque eu estou deixando para a última hora Com o fuê Eu vou despejando o nosso ingrediente na nossa massa O nosso ingrediente líquido na nossa massa Certo? Aí eu estou vendo Que A nossa massa Está bem Né? Se quiser bater em uma batedeira Eu estou batendo assim Com o fuê Porque é muito prático, viu, gente? Fazer esse bolo de cenoura Quem não tem, né? Às vezes não tem Então O fuê É maravilhoso Então Vamos colocar mais Uma xícarazinha Esse bolo Ele é maravilhoso, gente Eu coloquei o leite condensado nela Para a quantidade de açúcar Para ficar mais saboroso A quantidade certa dos ingredientes vai estar Aí Vamos pôr o resto O nosso Para vocês verem como é prático Esta receita Esta receita Tendo Olha Viu? A massa já fica maravilhosa O nosso bolo de cenoura Lembrando E esse trigo E esse trigo Eu já tinha peneirado Eu já tinha peneirado, viu, gente? Peneirado Olha aí Vê que não ficou nem uma bolinha Para ficar Sua receita bem prática Coloquei Coloquei o coco Batido no liquidificador Com os ingredientes E Pronto a nossa massa Ixi Faltamos Mais um pouquinho Agora Vamos colocar a pitada de sal Sal é a preferida A gosto, viu? Agora sim Vamos colocar Uma colher De Fermento Bem generosa Viu? Sem nenhuma bolinha Bem batidinha No fuê Não precisamos Da batedeira Maravilhosa E Em uma forma untada Da sua preferência Eu preferi essa daqui Também vai estar o tamanho dela Na descrição do vídeo Para vocês E vamos lá Gente Esse bolo Com cenoura E coco É muito simples De fazer O meu forno Já está Aquecido A 180 graus Daqui a pouco A gente volta Para mostrar Essa delícia Como ficou Gente Como ficou O nosso bolo Maravilhoso Nosso bolo De cenoura Com coco E cobertura E cobertura De brigadeiro Gente É muito fácil De fazer Esse bolo É maravilhoso Então vão lá Se inscrevam no nosso canal Dê uma olhada Na nossa receitinha Lá Divulguem nosso vídeo Que nós vamos estar Fazendo essa delícia Para vocês Vamos cortar O nosso bolo Que maravilha Vai estar na descrição Do nosso vídeo Esse brigadeiro Que nós vamos pôr Olha gente Que delícia Que maravilha Muito fofo É o nosso bolo Fofinho mesmo Gente Vai estar na descrição Do vídeo Entendeu Essa maravilha Dessa receita Muito maravilhoso Muito fofo Uma delícia E com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Amém.